E se o Minecraft não tivesse a barra de vida? Agora eu tenho um corpinho meio diferenciado ali no canto esquerdo E se eu levo dano ele fica meio alaranjado ali Mas pelo menos se eu tiver 3 lãs e 4 linhas Eu consigo fazer uma bandagem que restaura a minha vida Então é só eu vir aqui no pé esquerdo, ficar segurando e vai restaurar E se eu levar dano nos braços pro zumbi Ficou com exaustão e tudo demora mais pra quebrar E toma muito cuidado com o esqueleto Porque se ele te acertar na cabeça É... então né? Mas se você tiver com um capacete e ele te acertar na cabeça Você vai ficar com cegueira e começa a tocar um barulho de coração, velho Mas e se eu cair dessa altura? Pra descobrir você precisa dar 2 cliques na tela com a testa E se inscrever no canal E vamos ver... Mano, eu fiquei com lentidão, eu não consigo mais correr Eu quebrei meu pé NÃO